Luffy! 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 Luffy, acorda seu filho da puta! Você tá agarrado em mim e tá machucando! Filha da puta, não precisava me bater sua arrombada do caralho! Vamos experimentar alguns chapéus, Luffy! Esse chapéu de mexicano ficou legal! Mas que caralho é esse chapéu? Parece uma piroca! Ei! Sua filha da puta! Eu sou um pirata! Como caralhos vou usar um chapéu de marinheiro? Agora sim! Esse chapéu ficou fora pra caralho!